Olá, bem-vindo ao Prime Station. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado Zombieland. Fique atento aos spoilers. O filme começa, descobrimos que a América agora é um país sem pessoas. Agora é os Estados Unidos de Zombieland. Columbus sobreviveu seguindo várias regras simples. 1. Cardio. Mantenha um alto nível de condicionamento físico. 2. Double tap. Se você acha que o zumbi está morto, atire nele novamente, só para ter certeza. 3. Cuidado com os banheiros. Os zumbis atacarão quando você estiver mais vulnerável. 4. Apertem os cintos. Será uma viagem acidentada. Dois meses atrás, a primeira vítima deu uma mordida em um hambúrguer contaminado e agora Columbus pensa que ele é o último sobrevivente. Ele sobrevive porque segue suas regras. Ele é perseguido por alguns zumbis mas consegue ultrapassá-los. Cardio. Ele entra em um carro e foge, mas há um zumbi no banco de trás. Ele bate em uma parede e o zumbi voa pelo parabrisa. Cintos de segurança. O zumbi se levanta novamente e atira. Double tap. Outra de suas regras é viajar leve. Ele está voltando para casa para ver se seus pais ainda estão vivos. Enquanto ele caminha pela rodovia, um SUV avança em sua direção. Um cara chamado Talahasi Taluasi sai e eles apontam as armas um para o outro. Quando eles percebem que ambos são normais, Columbus entra no SUV. Outra regra da Columbus é sempre verificar o banco de trás. Ambos estão indo na mesma direção, então viajam juntos. Columbus percebe que Talahasi tem uma fraqueza. Ele adora Twinkies. Quando eles param para ir ao banheiro, Columbus revela que na verdade tem medo de palhaços. Ele se lembra de uma época na faculdade quando uma garota em pânico bate em sua porta e ele a deixa entrar. Ela o abraça e agradece e continua contando a ele sobre um senteto que estava correndo em sua direção, que então tentou mordê-la. Depois que ele verifica se ela está bem, ela tira uma soneca no ombro dele. Algum tempo depois, ele acorda para descobrir que ela se transformou em um zumbi e o persegue pelo quarto. Ele consegue lutar contra ela, mas ela vem para cima dele novamente. Ele bate na cabeça dela para acabar com ela, foi aqui que ele criou sua regra de toque duplo. Columbus diz a Talahasi que ouviu que existe um lugar intocado por tudo isso, mas Talahasi acredita que tudo é inventado. Talahasi é obcecado em matar zumbis, mas mais obcecado em encontrar Twinkies. Eles param em uma mercearia e Talahasi tira suas armas do porta-malas. Eles entram na loja e ele toca banjo para trair um zumbi. Ele usa o banjo para matar um e uma tesoura de jardinagem para matar outro. De repente, uma linda garota chamada Vikita aparece e pede ajuda. Sua irmãzinha, Little Rock, foi mordida. Vikita diz a Columbus que eles estão apenas procurando uma maneira de acabar com o sofrimento de sua irmã. Talahasi está prestes a fazer isso quando Vikita diz que fará. Ele entrega a arma a ela, mas ela aponta para ele, exigindo que ele entregue as chaves do carro, as armas e suas munições. As garotas vão embora e falam sobre seu destino, um lugar chamado Pacific Plyland, o lugar que dizem estar livre de zumbis. Enquanto isso, os caras passam algum tempo procurando outro carro. Eles encontram um caminhão amarelo carregado com armas. Talahasi comemora disparando algumas armas e eles vão embora. Talahasi quer se vingar das garotas, mas Columbus sugere que eles deveriam esquecer as garotas e ir para casa. Talahasi diz a ele que lar para ele era um cachorrinho chamado Bak, o cachorro mais fofo de todos. Os zumbis significaram que ele o perdeu, então agora ele só gosta das pequenas coisas. Ao seguirem em frente, eles encontram o SUV na rodovia com as palavras Ajuda pintadas na lateral. Talahasi caminha em sua direção para investigá-lo, mas o encontra abandonado. Ele sinaliza para Columbus para trazer o caminhão amarelo ao lado do SUV. Talahasi entra, mas então descobre que Little Rock subiu na traseira. Ela aponta a arma para a cabeça de Talahasi e pega a arma dele. Colombo é obrigado a tocar a buzina e Vikita se junta a eles. Ela entra no caminhão e todos eles vão embora juntos com os caras como reféns. Parece que Vikita e sua irmã têm enganado as pessoas por toda a vida. Depois de um tempo, eles finalmente conseguem uma trégua e decidem seguir viagem juntos. Talahasi zomba da ideia de que Pacific Plyland está livre de zumbis Talahasi e Vikita revela a Columbus que sua cidade natal foi totalmente queimada. Eles dirigem durante a noite, eventualmente, Vikita oferece a Columbus para sair e pegar outro caminhão para eles. Ele decide que prefere que todos fiquem juntos. Talahasi eventualmente insiste em parar em uma mercearia. Eles matam um zumbi e depois dão uma olhada. Columbus começa a olhar para as colônias e Talahasi percebe que gosta de Vikita. Ele desce em um pouco de luta, que desce ainda mais para os quatro destruindo a loja. Columbus percebe que Talahasi está certa em aproveitar as pequenas coisas. Eles continuam a jornada e decidem ficar juntos até chegarem a Pacific Plyland. Ao chegarem a Hollywood, eles decidem descansar. Eles pegam o mapa e procuram encontrar a casa de uma celebridade para dormir. Eles encontram a casa de Bill Murray e começam a procurar. Little Rock não sabe quem é Bill Murray e Talahasi fica indignado com esse truque. Columbus se senta com ela para assistir Ghost to Stars, um dos filmes mais famosos de Bill Murray. Enquanto Talahasi e Vikita se acomodam na casa, eles são abordados pelo próprio Bill Murray. Inicialmente, eles pensam que ele é um zumbi, então Vikita o acerta com um taco de golfe. Acontece que ele apenas se disfarçou de zumbi para se misturar. Talahasi é um grande fã e grita de alegria. Enquanto Columbus e Little Rock continuam a assistir ao filme, ele pergunta a ela sobre sua irmã. Os outros acham que seria hilário tentar assustá-los, então Bill Murray entra no teatro fingindo ser um zumbi. No entanto, Columbus ainda tem uma arma e imediatamente atirem Bill Murray no peito. Bill Murray morre. Eles carregam seu corpo para fora e disparam as armas em uma saudação a ele. Naquela noite, eles jogam o monopólio e falam sobre as melhores e as piores coisas dessa nova zumbilândia. Talahasi diz que estava perdendo Bach. Columbus explica que Bach era seu cachorrinho, mas conforme Talahasi continua ele percebe que Bach não era seu cachorrinho, era na verdade seu filho. Talahasi mostra a eles fotos do filho que carrega na carteira. Na manhã seguinte, Talahasi está atirando na casa de Bill Murray. Little Rock se junta a ele e ele a ensina a atirar. Vikita traz uma garrafa de vinho para Columbus e eles bebem juntos. O vinho é de 1997 e eles relembram suas experiências daquele ano. Vikita era legal, mas parecia que Columbus era meio nerd. Ela sente pena dele e eles dançam juntos. A dança quase se transforma em um beijo, mas eles são interrompidos por Talahasi. No dia seguinte, as meninas saem cedo sem os rapazes. Vikita diz a Little Rock que quase o beijou porque esqueceu a primeira regra deles. São só os dois. Mais tarde, eles chegam ao Pacific Plyland e abrem caminho pelos portões. Columbus se sente perdido agora que Vikita se foi. Talahasi diz a ele que decidiu ir para o México. No Pacific Plyland, Vikita liga a energia e Little Rock fica a pasmo. À distância, alguns zumbis percebem as luzes e vão investigar. As meninas estão aproveitando os passeios enquanto os zumbis se aproximam. As meninas fogem dos zumbis. Eles entram no caminhão e vão embora. Há zumbis no teto do caminhão, então eles pulam e deixam o caminhão cair no mar. Eles continuam a pé, atirando enquanto mais zumbis os perseguem. Em outro lugar, Columbus decide que vai atrás de Vikita. Ele e Talahasi se despedem. Antes de sair em uma motocicleta, Columbus diz a Talahasi que era uma vez que as meninas também eram fotografias na carteira de alguém. Ele cavalga, mas logo cai. Talahasi dirige até ele no SUV e concorda em levá-lo para conhecer as garotas. Enquanto isso, as garotas sobem em uma carona para escapar enquanto os zumbis se reúnem abaixo delas. Little Rock atira na caixa de controle para fazer o passeio parar. Columbus e Talahasi chegam ao Pacific Plyland e começam a atirar nos zumbis. As meninas os veem chegar e Vikita diz que é melhor começarem a pensar como se desculpar com eles. Talahasi causa uma distração e os zumbis o perseguem. Ele atira nelas enquanto Colombo vai resgatar as meninas. Ele corre para uma casa assombrada perseguido por zumbis. Enquanto isso, mais zumbis começam a subir no passeio para pegar as garotas. Eles ficam sem conchas. Talahasi se tranca dentro de uma cabine e da segurança ele atira nos zumbis ao redor. Columbus emerge da casa mal assombrada e Vikita pede que ele se apresse. Ao se aproximar, ele encontra um palhaço zumbi. Ele resolve superar seu medo e bate nele com uma marreta. Em seguida, ele aperta o botão de liberação de emergência no passeio. Vikita e Little Rock caem no chão e ele e Vikita se beijam. Little Rock revira os olhos. Talahasi está impressionado com o fato de Columbus finalmente ter chegado à primeira base. Ele então vai até a loja à procura de Twinkies. Eles ouvem um barulho vindo do armário da loja e Columbo atira. Era apenas um rato, mas ele atirou em uma caixa de Twinkies. Talahasi fica perturbado, mas Columbus pede desculpas e sugere que ele coma na hora. Vikita estaciona o SUV e Columbus percebe que essas pessoas são as coisas mais próximas de uma família que ele tem. Little Rock joga para Talahasi uma barra de Twinkies e ele a come com entusiasmo. Enquanto eles partem, eles atingem outro zumbi. Pra você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo. E com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus